Sejam bem vindos a mais uma parte da GV do Grom Brindal aqui no canal do Zang Então a gente tem aqui uma breve história pro nosso novo personagem aqui Que era o Store, agora ele vai se chamar Stoico A história foi escrita pelo Gabriel Então vamos lá O Stoico ele era o defensor da fronteira do norte Ele era um anão famoso por defender do norte Porque afinal ele é o defensor da fronteira do norte De ataque de orcs E agora ele prepara-se para atacar e vingar a morte de seu filho, Myr Morto por um dos ataques da fronteira e famoso por derrotar 3 regimentos de orcs negros sozinho Desde então ele conviveu com esse rancor pessoal E juntou-se a Grom Brindal, seu amigo de bebida nas batalhas Com o objetivo de expulsar todos os orcs do velho mundo Não tem muito orc restante para a gente expulsar Mas a gente vai cumprir essa missão O que eu acho que eu não vi no episódio passado Vindo aqui na província de cima, casa de Hírculas A cidade de Karak-Yungur que seria Dozrag Está com uma facção de Ostermark Mas essa cidade pertence aos anões Então eu vou entrar em guerra com Ostermark Para pegar esse negócio de volta Deixa eu ver se eu já enxergo ele aqui Para ver quem é aliado dele Tá, tem dois aliados Quando a gente entrar em guerra com ele a gente vai ter que brigar com duas facções juntas Então hoje eu vou tentar falar para vocês sobre dois episódios na história dos anões Um deles eu acho que eu até falei já na minha campanha dos Skavens Mas eu vou dar mais uma resumida aqui para vocês Lembrando que a gente vai para cima aqui de Karak-Yungur Agora com o Glimmer E o Grombrindor está indo para cima de... Ah, é Zetra Ou para cima de Libaras, pode ser também Então eu tenho um período da história dos anões que é chamado da Grande Catastrophe Ou o tempo das revelações dos anões Que é quando os Skavens eles criaram uma máquina na Praga Skaven Que eles lotaram de... Que eles lotaram de... Como é que é? Warp Stones Acho que é... Pedras temporais Ah, pedras interdimensionais É isso aí Pedras dimensionais na real Então essa máquina funcionava com muitas pedras dimensionais Só que... Pela primeira vez a máquina dos Skavens falhou com eles E essa máquina acabou explodindo E ela causou diversos terremotos no subterrâneo dos Skavens E como a Praga Skaven liga diversos túneis por todo o Velho Mundo Que é por onde o Império dos Skavens se espalha Esses túneis que estavam sofrendo diversas explosões em cadeia E terremotos Tirando lençóis aquáticos Que deixava transbordando os túneis dos anões Acabou afetando todas as cidades dos anões Todas as cidadelas Então algumas minas foram imundadas por lençóis aquáticos subterrâneos Opa, peraí Tem um outro adversário atacando a cara que é azul Obviamente que eu vou ajudar E algumas cidades começaram a desmoronar Alguns começaram a entrar em erupção E isso afetou... Aí começou os caminhar Não posso ligar o botão da gravação E isso afetou imensamente o Império dos Anões Porque eles não estavam esperando que acontecesse um negócio desse Que ia fazer uma reação em cadeia Por muito tempo na história deles Tanto que os eventos dessa catástrofe com os Skavens Ela encadeou uma invasão dos Goblins No terreno dos Anões E esse período foi conhecido pela Guerra dos Goblins Então quando começou a explodir diversas coisas Então quando começou a explodir diversas coisas Eu vou ficar emboscada Ver se eu pego um exército dos Skavens Surpresa Para de cobrar tributo aqui Constrói uma varnição Mais um turn se o exército ficar pronto O Grombrindle Então esse evento da Guerra dos Goblins Ele se desencadeou Porque quando os Vaucões começaram a entrar em erupção Os Orques que estavam a leste Eles começaram a fazer uma migração Para o oeste Para tentar fugir dessa catástrofe E junto com eles vieram algumas facções de humanos Que para ter a passagem livre pelo Reino dos Anões Eles ofereceram gado e alguns bens valiosos para a passagem Só que logo atrás desses humanos Vinha uma onda gigante de Orques Só que nem todos os Orques estavam atacando por terra Alguns mais perto atacavam pelo subterrâneo Então em certas cidadelas dos Anões Exércitos de Orques começaram a brotar No meio das cidades pelos túneis E atacavam sem piedade com seus números Muito maiores que os Anões Em cidadelas por exemplo Karakungur foi uma delas Diversos Goblins da noite surgiram No meio da cidadela E tomaram a cidade Nessa mesma invasão de Goblins Eles também perderam a Cidade de Karakuitu Picos né Que foi atacada pelos homens ratos E como os Orques e os homens ratos Usam subterrâneo junto com os Anões né Os ratos e os Orques Mesmo eles tendo um interesse em comum De matar os Anões Conquistar as suas cidades Eles brigavam entre eles Pra ver quem controlaria O túnel subterrâneo do velho mundo né Então diversas brigas aconteceram no subterrâneo E o subterrâneo ficou conhecido por ser Uma zona de guerra Sem fim Entre as raças dos Orques e dos homens ratos A nossa emboscada foi frustrada Suprema Rainha Calida Até agora não tava indo pra cima de mim Ela tá indo pra cima da Tropa de Prata Então diversas cidadelas dos Anões Tem também a Karakiasgal Que vocês viram que começou com o controle de Orques Mas a gente já retomou ela A Karakiasgal também foi perdida nessa Invasão dos Goblins A cidade de Penhasco Negro Que ela tinha outro nome antes que eu esqueci qualquer Mas foi renomeada pelos Orques Pra Penhasco Negro né Ela também era uma cidadela de Anões Foi perdida E isso só foi mitigando o Império dos Anões né E se eles não tivessem dado um jeito de Conter essa invasão dos Orques Provavelmente ninguém ia conseguir conter mais No Velho Mundo Já que os Anões eles tinham o Império mais vasto aqui Porque após a Guerra das Barbas Os Anões eles eram a maior facção do Velho Mundo né Os Elfos eles foram todos empurrados de volta pro Vorts Então os Anões eles tinham os maiores Impérios E se nem eles estavam conseguindo combater com os Orques Ninguém ia conseguir Então vocês viram ali que tem um exército de Homensfera se aproximando De duas cidades minhas Infelizmente eu não tenho exército ali Eu poderia voltar ao exército do Do Stoico Pra brigar com aqueles Homensfera ali Então eu acho que eu vou fazer isso Já que meus outros dois estão muito longe daquele exército de Homensfera Porque se eu deixar ele perambulando ali sozinho Eita Chegou um exército aqui de Paragscaving Mas tá minúsculo Se eu deixar ele perambulando sozinho ele vai pegar essas cidades aqui tudo E começar a espalhar a corrupção do caos Por devastar os povoados Então Cadê Estóico Não coloquei o que escrever Norte Então eu escrevi Norte Então vem pra cá Volta pra cá Vamos ver se a gente já pode aqui usar nossos agentes Se não chegou ainda Tenta assassinar esse cara pra mim aqui Não Não conseguiu Não conseguiu Você Eu já alcanço a atacar a cidade deles ali né Mas primeiro eu quero explorar a ruína Pra ver o que tem aqui dentro Pra não fazer um suicídio Tá tem um exército cheio E a guardação deles é gigante Eu preciso dar um jeito de pegar esse exército sozinho Eu preciso dar um jeito de pegar esse exército sozinho Coloca aqui, tá ganhando a mesa de disparos Grombrindo Seu exército tá pronto Vamos O que que tem na guardação de Libaraz? Nada né? Então vamos lá fazer uma visitinha a nossa amiga Kalida Pra decidir a gente destruir outra Copa de Prata Já que ela também tá em guerra com eles Porque eu me preocupo mais com os reis da tumba do que com os vampiros Ahn Aqui a gente tem até Guarnição né Se eu me lembro bem Já temos Em Dog Carada a gente tem que ter até bastante Um Barag da Wasbag Que eu acho que eu vou melhorar a cidade Pra ver se eu consigo construir A Guarnição nível 2 antes de eu fazer qualquer coisa Se bem que eu posso melhorar aqui a Rocha de Ferro Ao invés de fazer isso né Aí Rocha de Ferro ganha Muro E se eles tentam atacar a gente consegue se defender Mas Ferro único Pode descer pra cá Você pode continuar tentando dar emboscada aí Porque alguma hora eles vão falhar em detectar E vai ser a hora que a gente vai pegar de surpresa Então Enfrentar aquela Guarnição que eles tem ali Cheia de praga tempestosa Vai ser meio complicado Para os versos do Glimmer sozinho Mas é só a gente ser mais esperto que esses ratos Então dessa vez Dessa vez a emboscada deu certo Eu vou lutar Então vamos Salvar aqui rapidamente E bora lá Ok Mapa de emboscada Se vocês não se lembram A gente pode colocar exército dos dois lados O único problema é que aqui tem É meio torto né Então não dá pra cercar direito o exército deles Mas vamos tentar fazer a nossa melhora Então nossos estrogondeiros Podem ficar desse lado aqui Os dois Meus arqueiros podem ficar do outro Eles vão com certeza invocar ratos na batalha Então a gente tem que estar preparado Minha balista pode ficar na frente aqui Quero dois guerreiros anões aqui Dois daquele lado lá Dois daquele lado lá Meu canhão também pode ficar aqui na frente Dos estrogondeiros Acho que não vai atrapalhar Só deixar eles um pouquinho mais pra trás Glimmer e os marteladores Vocês vão correr lá pro meio Pra pegar o Quick Porque o Quick é uma ameaça intensa pro Glimmer Então ele não vai conseguir pegar eles sozinho Ok Os guerreiros anões de armas grandes Fiquem aqui Os 6 e 2 aqui Melhoradores com explosivos Fiquem aqui Quem falta Dois barba longas Fica um aqui O outro aqui Pra gente tentar pegar esses globardeiros Do vento puto Na real acho que vou até fazer assim Vou colocar os estrogondeiros aqui E os meus arqueiros podem deixar do lado de lá mesmo Que aí eu já consigo acertar os globardeiros ali Antes deles começar a fazer alguma coisa Acho que eu não esqueci ninguém Então começa aí Pausa Glimmer e marteladores Vocês podem vir aqui pegar o Quick Guerreiros anões Vem aqui pegar essas ratalhadas com lança Esses guerreiros anões podem vir pra cá pegar os skaven escravos Não sem problema Barba longa Você joga no meio dos skaven escravos ali Que vocês aguentam Mineradores com explosivos Obviamente vocês vão lá Explodir alguém Segondeiros Cada um atira em um globardeiros aí do vento puto Divido Canhão Acho que você pode tirar aí Balista Sei lá Tira no mesmo Pra dar um dano bacana Vamos começar em slow motion Então tá aqui os ratos andando Livre, leve e solto Com o Quick liderando seu exército Mas mal sabia ele que alguém veio vincar Vincar não Veio vingar Um rancor aí de anos Em cima da história do Glimmer que a gente contou É só me certificar que tá todo mundo atacando alguém Tá Esse daqui não tão Então Vamos pra cima de alguém Vocês aqui também não estão indo pra cima de ninguém né Acho que agora dá pra dar play Acho que agora dá pra dar play Acho que agora dá pra chegar mais perto Agora dá pra dar uma slow motion aqui Vou pegar a investida dos dois lados Só 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 escape em escravo não vão atrapalhar a gente O Quick veio sozinho em frente aos marteladores aqui Peçam pra ele que ele vai tomar um dano absurdo de todo mundo Agora eu posso voltar até o tempo normal Agora eu posso voltar até o tempo normal Daqui a pouco eles começam a invocar alguns ratos aí pra pegar a gente A gente A gente tem certeza Não sei se vai ali pegar aquela galera ali Então Acabou a munição vai pra cima Acabou a munição vai pra cima Desiste Desiste o Quick Inclusive quem pegou o cara com 8 piques foi o Quick Tá gente Na história Deixa eu fugir não Vamos caçando aí Se não atacando eles não vai parar não Esses daqui já estão desistindo Parece que invocaram mais ratos ali Vamos mandar o canhão atirar lá Não queria deixar o Quick fugir né Mas Aparentemente ele vai Vamos dar uma ajudada ali nos nossos arqueiros então Parece que o Quick voltou Então vamos deixar só o Glimmer pra cima dele Vamos colocar mais ratos lá Mas nossos marteladores estão chegando O Assassin 2 também voltou aqui Só pra correr de novo Mora nossos marteladores chegam O assassino deles é só mais uma martelada de Kai, eu acredito. Vamos dar uma martelada no Quick aí. Bora, olha a cara dele. Você vai ficar apanhando e não vai fazer nada, é sério isso? Tomou nas costas, mas não foi suficiente para matar ele. Parece que ele acertou mais um golpe aí. É... Quick derrotada, agora tem uns que vão correr. Eles estavam em marcha quando eles caíram na nossa emboscada, então acredito que o exército inteiro deles vai sumir. Mas eu espero que sim, então vamos encerrar. Então vamos executar os prisioneiros. Então como eu disse, por eles estarem em marcha quando eles caíram na nossa emboscada, a gente destruiu o exército inteiro deles, mesmo sem perseguir. Por derrotar o Quick, a gente ganhou o atributo Vermicida. Veja como ele corre, desesperado em direção ao esgoto onde ele costuma se esconder. E temos agora bônus quanto que faltaria mais seis. O que é bom porque quando você mandar seu general da linha de frente para brigar com um exército grande, ele vai ter um bônus maior para acertar. A Maren Burkstein ganha com um Skelling, ganhamos um Nil com um Glimmer, ganhamos uma bandeira reluzente, uma flâmula. Ao dançar sob o vento, a fâmula reluzente inspira os que marcham sob ela com a crença de sua vitória. Provavelmente aqueles homensfera vão nos atacar agora, sem chegar a vez deles. Talvez eles conseguem pelo menos machucar o exército deles o máximo possível. É esse aqui. Aparentemente eles desistiram de atacar a gente. Despacidade. O rancor dos chamados campos sangrentes. Levote o batalho ao exército seguinte senhor, Malagor, o maior presságio. Todo exército começa a saquear suas terras como eu disse já para vocês, vai gerar um rancor que você tem que cumprir, senão vai começar a aumentar a gravidade dele e você está ferrado. Agora vou tentar melhorar a barrage da Osbarg, para ver se eu consigo construir um muro nele, antes da gente ser atacado. Glimmer, vamos colocar um ponto agora, deixa eu ver, alguma coisa que melhore aqui, os Iron Breakers, os quebra-ferros. Esse aqui é melhor para lutar contra os vampiros, esse aqui é um dos melhores matadores, esse aqui dá mais reposição e resistência a magia. Vou fazer corpo a corpo mais 3, menos 5% de manutenção, mais 100% de munição para os mineradores de explosivos e quebra-ferros, esse aqui é interessante. Então vamos colocar esse, e aqui em cima vamos colocar caça inimigos. Agora acho que eu vou arriscar aqui e atacar a cidade deles, eu provavelmente não vou precisar de arma de cerco né, deixa eu ver. É, eu não preciso, a Flâmula eu vou colocar nos Barbalongas, vai demorar um turno para eu conseguir uma torre então acho que eu vou esperar. Só que eu vou tirar uns guerreiros anões que vou colocar esse carinha aqui no nosso exército, se bem que não vai dar né, então vou colocar esse mestre engenheiro. Então tira esse guerreiro anão aqui, o mestre engenheiro pode entregar no nosso exército. Então tira esse guerreiro para nos apelar, eu sou o mestre engenheiro. Agora a gente vai brigar com os reis da tumba aqui hein, deixa eu ver se tem uma guarda da tumba. Cavalarias, o que é sempre chato, mas a gente tem arqueiro para contra-atacar isso. Vão ser 3 generais e 1 agente né. E na guarnição mais um príncipe, eles tem 3 generais e 2 agentes. Vamos atacar a Libras. Eu poderia usar relâmpago né, aí eu evito brigar com os generais que estão do lado de fora. O que seria bom para a gente, então vou fazer isso. Vamos salvar. E bora lá. Beleza, é uma batalha de gargalo, então a vantagem deles de ter cavalaria vai ser meio que anulada né. Então já vou posicionar aqui meus mineradores na frente. Para explodir seja lá o que eles estiverem ali na frente já defendendo. Meus arqueiros aqui eles não vão ter alcance ainda, então vou tentar botar mais para frente ainda. Tá ali a gente alcança. Barbalongas, se prepara aqui. Barbalongas de machado aqui, de arma grande quer dizer. Se prepara para sair correndo também. Ferronetes fica aqui na lateral. Girocoptero aqui, catapulta atrás da linha de frente. Quem falta aqui atrás. Meus guerreiros do palácio do fogo do dragão. Meus balesteiros podem ficar aqui atrás também. Vamos começar então. Barbalongas vocês vão ficar... Pera aí... Quem tá deixando botar unidade? Mas tudo isso aqui é bloqueado para botar unidade, é o louco. Então Barbalongas já fiquem aqui. Vocês fiquem aqui. Grombrindo corre lá para frente. Vocês aqui. Patrulheiros de Bugman fiquem aqui. Nosso arqueiro pode ficar aqui. Vocês atiram nos arqueiros esqueletos deles ali. Catapulta também. E bora. Mineradores explosivos. Linha de frente aqui. Faz favor. Ferronetes aqui atrás. Na revés de mirar os arqueiros deles. Vamos atirar na guarda da tumba. Os arqueiros vão tentar ficar mirando a gente aí, mas os girocopteros vão sair correndo deles antes disso. E agora a gente vai passar com os girocopteros no meio de toda aquela fileira reta que eles estão ali. E explodir tudo que tá pelo caminho. Então vamo lá. Daqui a pouco a gente vai pegar o câncer dos nossos arqueiros. Estão jogando o enxame da tumba na gente. Vai dar um dano. Mas eles estão indo pra cima agora. Não sei se não precisa usar a moto escaramuça. Acho que não sai a explodir tudo aí. Não sei se não. Atira nos... Pera aí, cadê os rostabs? Aqui. Atira nos rostabs. Guedes do Pásco do Fogo do Dragão. Esqueci de vocês. Mas podem vir pra cá agora. Ferronetes. Tenta ficar aí numa posição que vocês conseguam acertar alguém. Primeira vez que eu tô enfrentando o rei da tumba contra a facção, né? Vamos ver se... Ele mudou bem. A cavalaria deles já veio aqui se matar. Em cima da gente. Vai ter que quebrar nossa linha de frente pra conseguir sair daqui. Atira nos arqueiros dele ali. Meus arqueiros. Ferronetes. Queima tudo aí porque o outro vivo se lida com fuga. Vamos lá. Bora lá. Caramba! E vai pra cima desse sustado. Beleza arqueiros, sejá cuidar dessa galera aí. Atira esse gear da narrecara. Catapulta. Pode... Tirar aqui. Geariro do fogo do dragão vem pegar esse sustado que tá aqui. Ação! Obrigado por você! Ação! 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 Bateu! Força as fusões au! Eles estão mortos! Tentadores! Beidah está aqui brigando com os Barbalongas e tentando mandar o Beidah vir para a casa. Vem, meu irmão! Precisa de sair! Me matem! Eu vou! Eu vou! Eu vou te chamar! Mais um enxame da tumba aí em cima da gente. A Kalida correu porque eu vi o que estava chegando perto. Eu vou te chamar! Bem esperto! Esses quatro grupos podem ajudar ali na briga. Mais um enxame da discord aí. E vamos para cima. Fogo neles, esses ferronetes. A Kalida não tem munição. A Kalida voltou para cima dela. Assim que ela morrer a batalha é nossa. Bom que já não seja, né? Porque... A gente está segurando ali de frente muito bem até. Catapultas mirem na guarda da tumba. Que eles são antifantaria. Agora sim. Kalida contra o Beidah. Cadê ela? Vamos até aqui. do outro lado, vamos lá. Fogo! Que eu segurar segundo a Abril. Eu sei. É o melhor! O Spirit! O poder! O poder! Vamos lá! O poder! Fale! O que aconteceu? Descubra! Descubra-se por a Grudge! A gente está tentando correr da gente ali, mas não vai correr não. Vamos tentar pegar nossas catapultas. Descubra-se e vai! Vamos lá! Essa galera aí já derreteu então parte para a próxima. Vamos pegar a Kalid aqui. A gente está tentando correr daqui! Isso é todo escaravelho que tem aqui. Meu Deus do céu. Por Brum me. O que aconteceu? Tá calido em pé. A gente está calido em pé. A gente está calido! A gente está tentando correr. A gente está tentando correr. A gente está tentando correr! Nossa, ela tomou muito prazer na cara Vitória cerrada Não perdemos nenhuma unidade por completo, isso é ótimo Já que a gente vai ter que lutar ainda com os exércitos que estão do lado de fora Mas eles perderam todas as escritinhas Atributo adquirido, Kalida Parda A rainha guerreira já foi derrotada em vida fatalmente Ela foi salva pelas bênçãos da deusa Aspide Mas agora ninguém poderá protegê-la Derrotou a suprema rainha Kalida Relação diplomática mais trinta com os contos vampiros Experiência de unidade mais duas Para novas unidades com ataque à distância Então esses exércitos aqui não tem nada demais pra gente lutar As unidades mais fortes estavam na Kalida Então Glimir, a gente já pode fazer seu cerco aí Não sei porque às vezes dá essa travada, né? Mas eu acho que a gente não precisa esperar a torre Porque tem risco da gente ser emboscado também, né? Infelizmente eu não vou ter nada pra pegar A catapulta agarra-peste dele, o Kranha vai ter que apalhar bastante Eu vou esperar um turno, vai, vamos ver se eu consigo Aí talvez eu consiga até trazer o outro Kranha aqui já pro meu exército Tentar assassinar aqui, só pra ganhar uma experiência Ah, beleza, fracasso crítico, agora ele foi ferido Que maravilha É muita sorte Eu tenho dom Vamos pegar a Imaculada que parece essa corrupção vampírica logo E como essa facção não tem cidades, ela vai se suicidar na nossa cidade agora Deixa eu ver como é isso Se eu tenho nesse mapa aqui, porque dependendo eu nem vou lutar Mas se der pra eu lutar Engargado igual eles lutaram, beleza, então eu vou lutar Eu quero evitar perder as minhas unidades aqui, então, bora lá Então vamos tampar aqui a linha de frente Com as unidades que tem vida cheia ainda Pelo menos a maior parte da vida é cheia Barba longa, de machado aqui Opa, fiz coisa errada Só pra variar um pouquinho só Ah, vocês podem ficar aqui Todos os nossos arqueiros atrás Catapultas, mais atrás ainda Brindo aqui Nossa infantaria que tá machucada Aqui atrás Ferronetes aqui na lateral Girocopteros podem ficar aqui Vamos lá pra cima Vamos focar os arqueiros E com isso a gente E com isso a gente destrói a facção da Corte de Liberals Tomando muita flecha da gente aí E as flechas de uns patrulheiros machucam Vamos mirar todos os arqueiros nesse rei da tumba aqui Pra ver se a gente já consegue machucar o exército dele Pra começar a derreter o mais rápido possível A gente vai começar a explodir aqui O Girocoptero Não dá muito certo essa ideia de focar o general dele Então Os reis da tumba tem muita defesa corpo a corpo Vamos focar a infantaria deles mesmo Estamos tomando enxame da tumba ali Esse enxame da tumba é um rito que eles fazem Da banana em área aí Vocês pensam que chegou outro exército deles ali Mas até chegar eles vão perder o maior parte do exército deles Subiu mais uma unidade deles Foca na outra Não tinha nem esses perseguidores de Sepulcrise na real Essas cobras aqui Peraí que colocaram ali uns bismãs da gente Vocês aqui vem ajudar Grombrindor vem também Ferronetes, vocês saem daí Vocês aqui abrem mais a formação Não vai perder meus ferronetes não Sai fora Vai pro outro lado lá Ferronetes Fica toda puta Fica toda puta Vamos mirar nesses arqueiros aqui agora Os ultitavis já estão querendo correr a gente Deixa nossa fantaria atrás deles O Lombiard volta pra cá porque os generais dele estão vindo Vocês dois sozinhos que eu sei brigar com eles Deixa só um, vem os guerreiros do Pássico Grelhão de volta aqui Eu vou ficar do outro lado ali porque É um de coisa mais feia Deixa eu perder os mineradores que estão aqui Só por causa desse enxame da tumba Lombiard tem um General pra derrubar ai Dois na real Patrulheiros de Bulgman que acabaram a munição Se joga lá no meio O que eu sei são ótimos de combatentes Os arqueiros deles já estão derrotando então Mire até coisa Aparentemente a galera que tá perdendo Vou mandar mais gente pra ajudar lá A gente vai me ver Charge! Move agora! Segure você! E agora o Grelhão é um de escorros aí Ele está dando uma de vocês um pouco mais fácil Eu estou enroquecendo! Um de escorros! 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 Ah, ele tomou uma maldição aqui, que ele usa da corpo a corpo e deixa as inundidades fora de controle, isso é bem chatinho. Beleza, não fui feridos, falta só esse aqui e o príncipe. Se deixar o grumbinho fora de controle é tão perigoso que se deixarem livre, então não muda muita coisa. O 3 foi mais fácil das infanterias derrubarem, então foca no rei da tumba ali. Não faz isso não, fio, ele tá maluco? Não, fio, acho que foi muito mais nosso que eles. Acabou. Não, tem os Ushitaba ainda, caramba. Vamos fazer sumir meus Borbalongas aqui, vamos acelerar só. Pronto, agora acabou. Vitória incontestável. Então vamos executar os fusioneiros e agora destruímos a facção da corte de Libaras aí. Vamos acelerar. Vamos acelerar. A gente vai ter que ficar um pouco parado pra curar nosso exército, então a Copa de Prata pode acabar pegando em alguma cidade nossa. Beleza, o Malagor continua andando pra lá e pra cá. Mas nosso exército aqui também já tá chegando. Vamos vir até aqui. Preciso de mais unidades pra preencher o que falta aí do exército dele. Vamos pegar mais dois desse. E mais uma catapulta porque catapulta nunca é demais, nosso exército. Então agora vamos fazer o cerco aqui em Karaguhuji. Ahn, então... Vamos salvar aqui. E bora lá. Ok, então vamos atacar daqui, porque aí eu posso aproveitar a lateral aqui do muro com meus arqueiros. Os generais preparam pra subir também. Mineradores com explosivos fiquem aqui. Arqueiros aqui, o balista e o canhão mais ou menos aqui. Que aí se consegue acertar o muro ali em cima. Todo o resto vem pra cá, por enquanto. Fiquem atrás dos arqueiros e das artilharias pra vocês protegerem. Mineradores com explosivos também. Mineradores com explosivos também fiquem aqui. Pausa rapidamente. Marteladores e pra cá. Vocês aqui. Nosso general aqui. Mestre engenheiro aqui. Vocês aqui, a artilharia pode já tirar os globardeiros que estão aqui. Arqueiros se aproxima... Não, o que que selecionou vocês também? Atira aqui. Só os arqueiros. Vem pra cá. Guerreiros anões, vem pra cá. Fazer a escolta. Não sei se quer fazer a escolta aqui da artilharia deles. Ferronetes eu nem sei onde vou colocar vocês pra dar alguma coisa útil, mas... O bom é que vocês pegarem uma pedra do canhão, uma bola do canhão... Já empurram tudo pra trás dos bichos aqui. Balista também. Vou acelerar aqui pra nossas torres chegarem logo. Eu já invocarei aqui os primeiros ratos. Eu não vou explodir o coleguinha né mineradores. Vocês podem atirar na praga da Cristosa que está lá dentro. Não vai demorar pra gente conseguir matar ela, mas... Os arqueiros vão ser mais fácil. Vou atirando os kiwins escravos aqui. Vou tentar atirando essa ratada que está lá dentro. Não sei se vocês vão conseguir. O canhão provavelmente não né. Ou eles não tem alcance. Não alcance ele tem. Então eu vou atirar lá atrás. Mais ratos. Mais ratos. Ou esses mundos da praga de vocês conseguirem também. Seria uma maravilha né. De qualquer forma eles já estão subindo aqui no muro. E já estamos derrotando o engenheiro demonologista. Pra tirar essas magias chatas dele. Mais ratos. Mais ratos. Mais ratos pra vocês. Porque nunca vai ter ratos demais. Mais ou mais umas três vezes eles vão conseguir invocar aí. Engenador de explosivos. Subom ali também. Vamos mudar agora. Tirando esse monte da praga aqui. O engenheiro demonologista dele está quase morto. Também é muito amartelado pra ele cuidar né. Chegou aqui agora um dos game escravos. Mas não posso fazer nada. Vamos pra cima deles aí. Mais ratos pra gente. Mais ratinhos pra gente. Vou virar meus ferronitos pra cá. Os trondeiros né. Não sei porque eu tava achando isso de ferronito. Acho que é saudades. Vou atirar nesses ratos. Então vamos começar a correr aqui. Eu vou tomar vários piu piu aí ó. Veja aqueles parados de atirar. Não sei bem porque. Mais ratos. Vocês subam aqui na toa, eu vejo que meu frame parece que está indo embora. Parece que está acontecendo com meu frame, meu deus. O frame está em 30, parece que está com a câmera lenta. Nem tem tanta unidade assim. Se eu joguei esse tranzer, eu realmente não consigo entender algumas coisas. Olha isso, tranzer de frame, o negócio travando. Mistérios. Fiquei até olhar se tinha alguma coisa no mundo se estava acabando no jogo, mas não tem. Parece que voltou ao normal. Olha que bizarro. Olha os mineradores, não subiram ainda. Tranquei esses ratos logo que eu estou de saco cheio deles. Acho que eles não tem mais como focar rato. Já foi todos os usos que existiam. Eu não sei se essa aqui era a última cidade deles também. Então não sei se com isso a gente vai encerrar a facção do Clambélius e finalizar o rancor que o Glimmer tem que cumprir na história dele. Se os mineradores chegarem no muro ali, a gente pode começar a explodir as unidades que estão lá em baixo. Tentar quebrar aquele portão ali. Voltou com um rato ainda para achar um saco. O que é que eles estão? Tentar quebrar eles! Tentar quebrar eles! Tentar quebrar eles! Tentar quebrar eles! Os mineradores se posicionam aí. Vocês todos irem para cá. Antes que a catapulta eles começarem a aguentar a gente. Tentar quebrar eles! 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 Vamos pegar o nosso mestre engenheiro aí, todo mundo que está aqui vem descer, vamos pegar as 15 escravos ali, não sei se pode descer aqui, engenheira 2, pós-imposição, pode largar o dedo aí gente. As unidades que faltam subir aqui, podem subir, os trondeiros também podem subir aqui nas torres, destruímos o portão aqui, então a gente pode mandar a unidade por aqui já. Aparentemente acabou municiando meus mineradores, tem que colocar aqui, vou ouvir vocês. Todos vocês estão parados aí, desce lá, vamos distribuir porrada. Esses barbalongas aqui já podem correr lá e pegar aquela catapultra. Estranqueiros, 5 ou 6 subir no muro, desce aqui para atirar neles por trás, mineradores também, alguns ratos voltaram aqui, é só atacar eles. E aí está aí com a física dos maturadores ali, eles vão ficar mais sinistra ainda, eles não podem se mexer, mas eles vão conseguir dar mais dano na praga do que eu estou lá. Beleza, pode voltar lá, a caçar catapulta deles. Mineradores, flanqueia essa galera aí. Vocês também podem vir para cá. Agora atira ali. Como os nossos instrumentos deles tem dano perfurante e as pragas tempestuosas não precisam de segurar muito dano deles. Vai atirar ali também a praga tempestuosa. Vocês vão vir mais para cá. Agora sim, você aqui, você aqui. Você vem para cá, ele vai pegar o ataque aqui. Você vai se posicionar melhor ali na frente e pode atirar em todo mundo que estiver correndo. O que é que você está se posicionando bem? Vai atirar ali na frente. Vai atirar também a reputada. Vai atirar também. Vai atirar também, não vou. Agora vai atirar também. Vai atirar também pra atirar também. Não vai atirar também pra atirar. Para atirar à Bundesliga. Sim! Vengeance! Vengeance! Os Ancestors! Põe os Dwarfen Reis! Vocês pararam gente? Oxi! Tem hora que as unidades pararam do nada. Elas desistem de atacar e ainda estou com preguiça. Não vou não. A unidade nem saiu da visão deles para elas pararem. Não sei o que acontece com isso. Para os Ancestors! Isso é um reconhecimento! Long beards! Eles nos rompem! Anu! Sim! E ai catapultas! O que acontece agora? 105 Skaleos É, Skaleos Segurando a... Não! Esses são os Corredores por aí. Esquece! Doemir! Pega-se a Seraja da Praga ai. Deixa... A sua galera cuidar do resto. Estoura deles! Vem pegar esses 5 escravos aqui, por favor! Estoura deles! Vem pegar esses 5 escravos aqui, por favor! Todos os carros! Quase correndo! Todo mundo... Que falta esse sacerdote aqui. E tem uma galera que parece que tá voltando... Desistindo também... Que bom... A história acirrada Beleza, vamos ocupar Pegamos o Vale Sepulcral Não destruímos a facção do Quik Então provavelmente essas ruínas aqui Principalmente essas de baixo, né Já que os homens ferem devastar as outras Tem Skavens Glimmer, você vai ganhar mais um ponto aqui Em defesa corvo a cor, pra você tankar ainda mais Nosso mestre engenheiro pode botar um ponto Aqui, deixa eu ver Põe aqui que aumenta a munição Das nossas artilharias e unidades De infantaria Então aqui Caragulhude Agora vai ser o quartel Dos quebra-ferro Ferros Pronto, agora tá bonito Então obviamente aqui eu consegui recrutar quebra-ferros Já que vai ser esse o nome Cadê o... é esse aqui Precisa ser nível 4 da cidade Então vamos pegar uma coisa que dá crescimento aqui E depois A gente vai pegar essa construção Pra recrutar os quebra-ferros Grombrindle Ganhou um nível Vamos colocar em Defesa corvo a corvo aqui Mais um ponto Libaras Não custei a guardação pra você Não dá Decreto Aqui Vamos colocar ordem pública e imaculada Pra tirar essa corrupção Mas eu vou encerrar essa parte por aqui Porque já deu tempo, gente Então se vocês gostaram Não esqueça de deixar seu like aí embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Pra saber quando chega vídeo novo Eu tô tentando postar todo dia ainda Mas eu tô numa correria de faculdade E outras coisas Então é meio complicado Mas sempre que possível Eu tô postando aí Mesmo com a minha internet demorando muito Então eu vejo vocês na próxima parte Da nossa campanha E tchau